Merda! Foi! Você quer a notícia boa ou a notícia ruim? Fala, Letícia! É a notícia boa que tá cheia de grana a carteira deles. Agora a notícia ruim? Eles eram da polícia. Eu tô fazendo alguma coisa muito errada na minha vida. Martinho Uruguai! É Argentina, Letícia. Sua avó é Blanca, mãe do seu falecido pai. Portanto, na linha sucessória, você é a única herdeira. Única herdeira? Tô louca pra chegar nas terras da vovó Blanca. Ô gente, desceu mesmo aqui. Ninguém tem um absorvente interno pra me ajudar, não? Tudo resolvido? Viu? Não falei que ela podia ser útil? Tá maluca, maluca? Estão rastreando a gente, sabia? Nós somos o grupo de traficantes mais bem-sucedido da fronteira. Calma, 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 calma. Não atira, eu tô do lado de você. Mata ele! Ah, vai dar tudo certo. É só um susto mesmo. Tudo certo, com exceção das passagens, do assalto, da polícia, daquele ônibus bizarro e da Yovanka como um todo. Tudo certo. Viva! Lagra! Vamos! Caralho! 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 Meu útero vai explodir, ainda pretendo ter filho. É que pra ter filho tem que transar, né? Não tem tanto tempo assim. Três anos. Minha tá pior do que eu, que sou casada.